Serviços públicos já estão sem atendimento por conta do recesso de final de ano. Nós vamos agora então falar ao vivo com a repórter Dani Lando, porque ela tem os detalhes aí pra gente. Dani, boa tarde. O DETRAN é um dos órgãos que não tem mais expediente? Boa tarde a todos. Olha, pelo contrário, o DETRAN está funcionando. Eles haviam divulgado que iriam parar no dia 18, circulou um comunicado, mas não. Eles funcionam normalmente até sexta-feira. Já nos dias 25 e 26 estará fechado, nos dias 27 a 29 aberto e nos dias 1º e 2 de janeiro fechado novamente. A Celesc, também órgão do governo do estado, deve funcionar normalmente. Os demais órgãos, a assessoria de comunicação ainda não divulgou a lista com as datas de fechamento. Já em relação ao município, muitos serviços estão parados. É o caso dos postos de saúde, do Núcleo de Apoio ao Paciente Especial, CAPS, da Secretaria de Educação e também da Biblioteca Municipal. Estão fechados e retornam no dia 2 de janeiro. Em relação à vigilância sanitária, eles trabalham de sobreaviso, assim como o trânsito. Qualquer problema pode ser acionado pelo telefone 153. Já em relação à coleta de lixo, o serviço vai funcionar normalmente. Apenas para nos dias 24, 25, 31 e dia 1º. Estúdio, com vocês!